Olha, e os maceioenses aproveitaram ontem para ter um dia de lazer e o local mais escolhido, claro, foi a Orla de Maceió. William Stavartes. Neste domingo aconteceu o segundo turno das eleições municipais na capital alagoana. Foi mais um momento para que os eleitores exercessem a sua democracia, no qual eles escolheram o futuro prefeito da capital alagoana. Muitos aproveitaram e voltaram logo cedo, já outros deixaram para voltar no final da tarde e aproveitaram esse período com a família aqui na Orla de Maceió. Porque no primeiro turno eu fui logo cedo, aí foi tranquilo e agora, nesse segundo turno, eu preferi tirar o dia de lazer e ir no final da tarde. Aí está passando o dia todo com a família aqui na Orla. Isso, isso mesmo. Estou passando com a minha filha, com o meu gênero, aproveitando o dia para depois ir voltar. Você acredita, pelo que você falou, assim como no primeiro turno foi tranquilo, o processo de votação agora no segundo turno também será? Acredito que sim. Acredito que sim. Que no primeiro turno praticamente não tinha ninguém na fila e acredito que nesse também vai ser a mesma coisa. Da Ponta Verde, William Stavartes.